Olá, eu sou Marcia Santos, artista plástica, arte educadora, pesquisadora e eu estou aqui para compartilhar minhas inquietações sobre arte com você. Algumas perguntas que me trazem aqui hoje são as seguintes. A arte se ensina? O que é arte e educação? Como ensinar arte? O que existe de novo no ensino da arte? Essas são algumas questões que eu me faço e eu acredito que outros educadores também as façam. Sobre a primeira questão, eu gostaria de retomar a década de 80, quando nas escolas havia a livre expressão como uma prática constante. Nessa prática não se intervia em nenhum momento no desenho das crianças, porque se acreditavam que todos eram artistas. A própria Ana Maia Barbosa e outros educadores colocam claramente que isso era uma utopia. Se nem todos serão artistas, o que acrescenta ao indivíduo é essa aproximação com a arte. A arte enquanto linguagem, ela vai comunicar significados diferentes da linguagem discursiva, da linguagem científica. Ela também vai ajudar no desenvolvimento da percepção e da capacidade crítica na medida em que você analisa essa realidade que você está percebendo. E ela vai estimular a imaginação e a criatividade também quando você está formulando hipóteses para modificar essa realidade. A arte, ela vai capacitar o indivíduo a se reconhecer no lugar ao qual ele pertence e vai levar ele a superar um estado de despersonalização, de não valorização do que o rodeia e do que ele é também e faz parte. E vai ajudar a ampliar o lugar dele no mundo, porque ele vai entender a sua própria cultura e vai conseguir conversar com as outras culturas. Nesse sentido, ela sim, ela é uma ferramenta de identificação cultural e também um instrumento de expressão pessoal. Eu gosto muito dessa frase da Ana Mai, na qual ela fala, não sei se a gente ensina a arte, acho que a gente contamina com a arte, porque muito mais do que ensinar ou aprender algo, a arte vai trabalhar e vai construir o sensível do ser humano. Por isso que ela é muito diferente das outras disciplinas e traz conteúdos que as outras disciplinas não conseguem desenvolver. A arte e educação, então, ela pode ser concebida como um diálogo, uma mediação, um processo educativo que vai se estabelecer entre arte e público. Nesse sentido, ela vai ser mais ampla do que o ensino da arte, porque o ensino da arte, ele acontece dentro da instituição escola e ele tem um comprometimento com o currículo e com a continuidade desse currículo. Então, a arte e educação, ela pode acontecer em outros espaços, em outras ocasiões. Ela pode acontecer em instituições privadas, como uma galeria, um instituto cultural, em espaços públicos ou abertos, onde alguma atividade de arte esteja acontecendo, em museus, em ateliês. Por exemplo, quando eu viajei para Brotas, existe um ateliê de cerâmica chamado Arnã. Nós fomos recebidos, eu, meu marido, meu filho, pelo artista. E ele nos deu uma aula de Raku, nos mostrou todo o processo dele, a técnica, a poética. Foi uma tarde fabulosa. Na realidade, nesse momento, o que ele estava fazendo é a arte e educação. É nos apresentar a esse mundo da cerâmica e do Raku e dos trabalhos dele, enfim, e nos deixar fruir esses trabalhos, essas obras. A arte e educação, então, ela vai ser intercultural, dentro do significado dessa interação, inclusive, de culturas diferentes, né? A arte e educação, ela tem sempre inter-relação entre o fazer, o contextualizar e a leitura da obra. Eu ouvi recentemente, de uma gestora escolar, a seguinte pergunta. Mas não tem nada novo para ensinar arte? Todo mundo fala tanto dessa proposta triangular? E aí, eu gostaria de começar a falar um pouco sobre a proposta, ou a abordagem triangular da Nanai. Primeiro que não foi algo que ela tirou da cabeça dela. Como a gente pode ver, está tão atual que aí no Enadio de 2017, que foi o último Enadio de artes que nós tivemos até agora, havia essa questão que vocês podem ver sobre a proposta triangular, né? Então, a gente pode verificar na própria questão de onde a Nanai se baseou, então, das três abordagens que ela tinha, a mexicana, a inglesa e a norte-americana, para construir a proposta triangular. A proposta triangular em si, ela vai trazer três aspectos, a contextualização, a apreciação e o fazer artístico. Falando um pouco de contextualização, o que é? É conhecer a arte, conhecer a história da arte, e esse conhecimento, ele vai facilitar essa compreensão, ele vai complementar essa compreensão que só a fruição, só o estar presente com a arte, se relacionar com ela, nos dá. Ela vai mostrar também que toda a contextualização pode ser feita por diferentes focos, por diferentes recortes, então, ela pode ser uma contextualização histórica, ela pode ser antropológica, ela pode ser geográfica, ela pode ser social, ecológica, enfim. E isso é legal, porque dá para você trabalhar dá para você trabalhar de uma forma interdisciplinar, verificando o que acontecia no entorno, nesse momento que essa obra nasceu, em vários aspectos, a partir de vários aspectos. Bom, a apreciação, apreciar uma obra de arte na realidade é você conversar com ela, é você estabelecer um diálogo, o primeiro diálogo consiste normalmente naquilo que nós trazemos, nosso conhecimento, e aí verificar nela quais são as características plásticas e estéticas dessa obra, o que ela nos transmite, o que ela nos fala nos dias de hoje, e aí já com um pouco de contextualização, pensar no momento em que ela foi criada, se essa obra transmitiria a mesma coisa ou não, pensar em contextos futuros, então aí eu estou fazendo uma questão temporal, apreciar a obra, existem diferentes autores que tratam a leitura da obra de arte por diferentes ferramentas, então você pode pesquisar a questão das metodologias de leitura, eu coloco aí alguns autores, tem o Feldman, o Watt, o Parsons, tem o Hernandes, que talvez seja um dos mais atuais, com a cultura visual, então mesmo a leitura da obra, ela pode ser trabalhada de diferentes maneiras, por diferentes metodologias, e por último, fazer artístico, ou seja, é a prática da arte, então você vai, nesse momento, quando você está no fazer, é elaborar imagens, experimentar diversas linguagens, ou seja, você vai materializar as operações mentais que você fez, e aqui eu quero abrir um parênteses, muitas pessoas acham que fazer é algo que está ligado só com as mãos, só com o manual, independe da cabeça, independe do pensar, e não, na realidade um artista, uma pessoa quando está pensando, ela está criando hipóteses, está pensando, bom, se eu jogar o azul aqui, o que eu vou ter? E aí, às vezes ela experimenta, não gosta, troca, ou o artista pensa, não, o azul não vai dar, eu vou colocar um violeta, enfim, ela não é só manual, ela é mental, é uma atividade mental, então isso é um dos parênteses que eu gostaria de fazer sobre o fazer artístico. E o segundo é que a questão da criatividade, que também é associada muito ao fazer artístico, ela também está ligada ao momento da apreciação, porque quando você faz a leitura, como eu falei num primeiro momento, você está lendo com o seu repertório, as margens que eu já conheço, o que eu desconheço, então, nesse momento ela é criativa, porque eu mais ou menos, porque eu consigo estabelecer um diálogo, e de certa forma, recriar essa obra, com a minha linguagem, com a minha vivência, com a minha experiência estética, então a criatividade também existe, num momento de apreciação. quando a Ana Mai lançou a proposta triangular, ela lançou como metodologia triangular, foi esse o termo que ela usou, e o que ela percebeu? Que os professores usavam como se fosse uma receita de bolo, então era receita para uma aula de arte, e ela funcionava assim, mostre uma obra de arte para os seus alunos, escolha uma obra e coloca lá, conte a história do artista, a vida do artista, fale um pouco da obra, e peça para os alunos fazerem uma releitura. Quando a Ana Mai percebeu, que isso havia sido engessado, ela propõe uma mudança, ela fala, não é uma metodologia, não é algo para ser seguido à risca, é uma proposta, é uma abordagem, e portanto ela é flexível. E aí ela propõe essa triangularização da proposta triangular. Então a partir dos três eixos, o educador pode trabalhar da seguinte maneira, eu posso começar pelo apreciar, eu posso vir depois para fazer, eu posso voltar e apreciar uma outra obra do mesmo artista, aí eu posso contextualizar e falar sobre as duas obras, aí eu posso apreciar uma obra de um outro artista, posso voltar para contextualizar esse novo artista, aí eu posso fazer uma atividade prática. Então não existe uma sequência engessada, ela é flexível. Você pode usar a proposta triangular de uma maneira dinâmica, de acordo com seus objetivos. Outro problema, quando ela lançou a proposta triangular ainda com nome de metodologia, foi a releitura. A releitura foi entendida como uma cópia, exatamente como a imagem que nós estamos vendo. Havia um quadro, o professor mostrava, e as crianças tentavam copiar e fazer igual, o mais parecida possível. Então, quando a gente percebe a questão da cópia como releitura, a gente vai perceber de onde ela surgiu. Então, pelo menos na minha infância, a aula de arte era isso aqui, era pintar o coelhinho da Páscoa. Então os desenhos vinham prontos, desenhos pedagógicos considerados bonitinhos. A professora de arte nos ensinava a pintar o céu de azul dentro do céu. Então o coelhinho é branco, deixa branco, o ovinho faz colorido. Era assim que se dava. Na maioria das vezes, a tecnologia era essa, um mimeógrafo. Com o passar do tempo, nós temos aqui a fotocopiadora, a famosa Xerox, e com a questão da releitura, os professores passaram a usar a Xerox, ou a impressora caseira, para trazer desenhos prontos de obras de arte. que as crianças só coloriam. Ou seja, nós mudamos do coelhinho da Páscoa, da figura do dia das mães, dia dos pais, para obras de arte que se coloriam. Infelizmente, e eu quero levar aqui essa reflexão para vocês, existem algumas escolas adotando esses cadernos para colorir, que seriam muito mais para a arte e terapia, para as aulas de arte, para acalmar crianças. Será que isso aqui tem relação com uma aula de arte? Será que essa imagem pronta só para colorir não estaria mais associada aos antigos coelhinhos, dia das mães, dia dos pais, desenhos pedagógicos otimizados antigamente? Então, o que há de novo para o ensino da arte? A proposta triangular e a flexibilidade que ela tem. E se você é um educador, no que é que você deve pensar? Primeiro, qual é o seu público? São crianças? São adultos? São jovens? Quais são os objetivos que você tem para essa aula? Muitas vezes o educador acha que o objetivo é ensinar a técnica. Então, vamos pensar sobre isso. Técnica não é o único objetivo de uma aula de arte. Uma obra de arte, uma aula de arte, nós podemos aprender muitas outras coisas. Vamos pensar sobre os nossos objetivos. Qual a idade do seu público? Que materiais você tem disponível? Qual o tempo? É uma aula de 45 minutos? Ou você tem condições de desenvolver um projeto de várias aulas, uma sequência didática? Questões de interdisciplinaridade podem ser desenvolvidas na aula de arte. Então, pense sobre isso, converse com seus colegas de outras disciplinas. E o mais importante, utilizar a proposta com essa flexibilidade, porque é ela que vai garantir o desafio para você, educador, e para o seu aluno. Enfim, o que é arte e educação? Eu achei uma entrevista da Ana Maia Barbosa, que está nesse link aí embaixo, e eu fiz um recorte de um trecho que eu achei muito interessante. E aí ela está contando o seguinte, eu não mentiria a você que não é ensino de arte. Não sei se a gente ensina arte, acho que a gente contamina com a arte. A arte é aproximar o ser humano em qualquer idade da arte, fazê-lo buscar a arte, cada um com o seu motivo para buscar a arte. O meu, por exemplo, como eu não sou muito religiosa, quer dizer, oficialmente eu sou católica, mas eu não sou praticante. Ao longo da vida, eu fui deixando de ser praticante, embora a minha raiz cultural seja católica. Mas para mim, a arte é muito consoladora. Eu me lembro do meu marido no hospital, na UTI. Passou muito tempo na UTI. E eu ia todos os dias vê-lo. Saía sempre para ver alguma coisa de arte, para me consolar. Tive surpresas interessantes. Por exemplo, eu sou uma fã de arte digital, mas ela não me consolava. Descobri uma coisa curiosa, a arte digital me excita intelectualmente, mas consolo eu tinha principalmente nas chamadas clássicas artes, na escultura, desenho, gravuras. Lembro que tinha uma exposição no Instituto Tomiotaki, que fui várias vezes. Eu tinha necessidade de voltar à exposição quando saía da UTI. Ficava lá, diante de uma gravura, e me sentia mais consolada. Então, você vai absorver a arte conforme os teus componentes, emocionais, afetivos e intelectuais também. Eu achei esse comentário da Ana Mai lindo, porque é isso, é a comoção estética que você tem diante de uma obra de arte e que ninguém pode ensinar e que passa de conhecimento intelectual. E eu acho que a arte e a educação é isso, é você promover esse encontro nesse sentido, desenvolver e tocar o ser sensível que existe em cada um de nós. Aqui eu deixo uma referência bibliográfica se você quiser saber mais da proposta, se interessar em conhecer o assunto e entrar dentro dessa discussão. Até a próxima!